Salve, salve pessoal, o Grualfa por aqui. Bom, vamos continuar então com a nossa série de vídeos aqui sobre as ilhas. Nesse meio tempo que a gente passou esperando, eu coloquei duas ordens de compra de materiais, uma em Martiloc e uma em Thetford. Foram os locais onde eu comprei mais barato o material pra gente fazer as nossas capas. Quando a gente vence já o leilão, a gente recebe uma mensagem, uma notificação pelo correio, certo? Dizendo que já fez a compra. O que eu comprei em Martiloc, que foi o couro, foi rapidinho, a gente fez a compra. A nossa ordem de compra foi atendida rapidamente. Tanto é que ela está pronta já 8 dias e 19 horas. Então faz mais de uma semana que eu fiz esse pedido e ele já foi cumprido. Porém, o pedido de tecido que eu fiz, que foi em Thetford, só ficou pronto ontem. Então aí eu tive que esperar todos os tecidos comprados, pra daí sim eu começar a fazer a gravação desse vídeo. Então eu fui buscar esse material. Eu mantive aqui as mensagens pra gente, pra depois utilizar esse valor aqui para os nossos cálculos, pra gente estar tendo lucro ou não. E agora eu vou lá buscar. A gente vai trazer o material vindo pelas brumas. Pra sair do material, já que eu não estou utilizando, não estou carregando nada de peso, o set que eu estou usando é todo o T3, que é bem levezinho, o T3. Então vai sair barato pra gente sair. Esse aqui é o set, inclusive, que eu vou upar na próxima série de vídeos, quando a gente terminar de falar aqui sobre as minhas. Ok? Então vamos ir lá direto para o Martellock. Como é um set T3 apenas que eu estou utilizando, é bem barato de fazer o teleporte, né? Deixa eu tirar a minha carinha-feira daqui. 9.286 pratos. Ok? Então vamos botar a carinha-feira pro lugar. E vamos para o Martellock. E vamos botar a carinha-feira. Muito bem, chegamos então aqui no mercado de Tedford. Eu já passei por Martellock, peguei o couro, né? E aqui eu vou pegar o T5. Só que temos um pequeno problema. Eu estou utilizando um 8.3. E devido a isso, né? A capacidade de carga dele é limitada, né? Ele vai carregar aqui no máximo 888 quilos. Os 2.000 couro que eu peguei lá em Martellock, eles estão já me dando 61% de peso. Então eu poderia ainda colocar mais 39% que dá desses 888 quilos e não perderia velocidade. Porém eu tenho que pegar aqui mais 2.000 tecidos. E todos os recursos pesam a mesma coisa, né? Então eu sei que se eu pegar todos esses tecidos, o meu peso aqui vai para 122%. Então nós vamos ter que fazer alguma coisa para que aumente a nossa capacidade de carga. Vamos ver se a nossa sandália já nos ajuda. Vamos ligar a passiva de peso, aumentando assim a nossa carga máxima. Olha, caiu para 60%. E provavelmente a gente vai ter que andar pesado mesmo, né? Eu estou utilizando aqui uma bolsa 5.2. Não vou ter uma bolsa maior. A gente pode comprar uma torta. Vamos comprar então aqui uma torta. A torta T7, ela vai aumentar a nossa carga máxima em 30%. Ou seja, se a gente tivesse 100% de carga, com a carga, com a torta ia cair para 70%. Então com essa torta aqui, mais a passiva de peso da sandália, provavelmente vai dar para a gente carregar. Vamos ver. Se passar o peso, paciência, vamos então sobre o peso mesmo. Muito bem, vamos colocar a torta aqui. Primeiro eu já vou pegar tudo. Vamos pegar todos os itens que estão aqui. As transações concluídas. Vai estourar o 100% de peso. Muito bem, 121% de peso, como a gente já tinha imaginado. Vamos só tirar aqui o que a gente fez a seleção. Se não, a próxima vez que a gente for entrar no mercado, está selecionado aqui o que a gente fez. Bom, agora eu perdi velocidade. Então vamos comer essa nossa torta para aumentar a velocidade. Vamos até fazer o seguinte aqui. Como as vezes tem hora para a gente conseguir chegar em Bersilha, como essa conta é nova, em Bersilha, a gente tem quantos pontos. Quantos pontos a gente tem aqui? 51.102, 51.102. Foi só aquele necessário para chegar na cidade. Quanto mais pontos aí que tiver, mais fácil é de a gente encontrar os portais. Ou seja, menos tempo a gente vai levar a procurar. Bom, vamos comer a nossa food de patiua para desmontar. Espera para pegar os feitiços. E comemos a nossa torta. Ó, caiu uns para 93%. Já estamos com velocidade normal novamente. Eu vou comprar mais duas tortas. Três tortas, vai dar uma hora e meia. Praticamente certeza que a gente chega. Vamos comprar mais duas tortas. Deixa as tortas ali para consumo. E vamos seguir a viagem então. Mais uma vez eu vou avançar o vídeo. Quando a gente chegar lá na ilha, a gente volta a conversar. Fez um profeta? E aí E aí E aí E aí E aí E aí É, sempre aquela história, Lady Munch, Eu gastei a primeira torta e comi a segunda, pra poder ficar com sobrepeso E logo em seguida, entrei na nova bruma E justamente na que já tinha o portal Mas não tem problema não Essas tortas são baratinhas, muita coisa não, elas ajudam bastante É a mesma torta que a gente utiliza pra fazer coleta Que além de dar essa passiva de peso adicional Ela também aumenta o retorno de coleta, qualquer coleta Bem no início do final, a torta não aumentava a coleta de pesca Então se a gente estivesse pescando, a torta não ia funcionar Mas depois de uma atualização, isso já faz mais de dois anos Que a torta aumenta sim o rendimento de pescaria E muitas pessoas ainda acreditam que não aumenta Mas aumenta sim Vamos chegar aqui em Bresilha com a nossa carga E vamos dar início ao nosso craft Então como foi uma torta Pra gente chegar aqui, eu levei meia hora Pra encontrar um portal pra Bresilha Eu não contei o número de mapas Que eu passei, né? O número de brumas por onde eu passei Mas eu vejo durante a edição O valor pra vocês É só passar na oficina Então vamos acertar aqui Pra mim Bem garotinho E vamos fazer as nossas capas Muito bem Então nós estamos aqui Já na nossa ilha Eu não tenho nenhum diário aqui guardado Como eu vou fazer capas T3 Então a gente já tem aqui Os nossos funileiros T4 Ou seja, a gente pode colocar Diários até T4 aqui Eu vou comprar alguns diários T3 Como isso aqui não é um trabalhador de coleta Nós só temos dois tipos de diário O diário da especialização No caso aqui é o de funileiro E o diário de generalista Que serve pra qualquer forma de fama Ele vai encher esse diário Que é pra conseguir fazer os troféus Como nós vamos utilizar Diários T3 Numa casa T5 Com toda a mobília T5 E os trabalhadores aqui T4 Mesmo sem eu colocar nenhum troféu Eu vou ter o rendimento máximo Que é de 150% Pra gente ter certeza A gente clica aqui Nessa interrogaçãozinha Aqui no nosso trabalhador E aqui ele diz Olha, se a gente utilizar Um diário T2 Nós vamos ter 150% de rendimento Na situação em que ele está No momento agora O diário T3 Que é o que a gente vai utilizar Também vai nos dar 150% E se eu utilizar um diário T4 Aí eu vou ter apenas 100% de rendimento Eu vou perder 50% Quando esse trabalhador Ele virar um perito funileiro Ou seja, um trabalhador de nível 5 E a casa é de nível 5 Aqui no nível 4 Também vai estar em 150% E se eu utilizar um diário T5 Vai ficar em 100% Ok? Vamos lá Então vamos comprar os diários Diário do funileiro Vamos comprar inicialmente 9 diários Que correspondem a 3 dias Colocando diário nos nossos trabalhadores A gente coloca um diário Em cada trabalhador por dia Esses 9 diários Vão me custar 8.598 pratas E isso aqui a gente vai comprar só uma vez Não vamos comprar mais Na verdade se a gente for fazer isso aqui Todos os dias A gente tem só 3 trabalhadores A gente poderia comprar apenas 6 diários Faz 6 diários Enche os próximos 3 durante o dia E coloca depois no dia seguinte E fica trocando os diários Quando o trabalhador nos traz o resultado do trabalho dele Ele vai nos entregar um diário vazio E vai nos entregar recursos Então esses recursos É que vão aumentar o nosso rendimento aí De parte Bom, pegamos então aqui 9 diários E vamos ver quantos diários a gente enche Fazendo o nosso card Para ter certeza Eu vou fazer de 10 em 10 Então vamos fazer a capa E vamos fazer aqui 10 capas Muito bem Ele começou a preencher um diário Foi um terço do diário Então eu sei que para encher um diário Eu vou precisar 30 capas Então vamos fazer mais 20 capas aqui E se tudo estiver correto Vai encher esse diário aqui E sem abrir o outro Acho que é só para a gente ter certeza Ok, exatamente Encheu um diário E não encheu nenhum outro Nem começou nenhum outro Como eu tenho 8 diários ainda vazios Eu sei que 240 Não É isso mesmo 240 capas Vão encher esses 8 diários Se a gente for fazer todas as capas aqui A gente não vai ter diário suficiente Então vamos colocar aqui 240 capas Que é formal Que daí nós vamos encher esses 8 diários E depois nós vamos pegar mais diários Para encher Para terminar de fazer o nosso craft aqui E já ter os diários prontos para utilizar Nos trabalhadores Vamos lá Vamos lá Vamos lá Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Muito bem. Então, nós fizemos todos os nossos coisas, enchemos 19 diários e ainda sobrou pra gente aqui 5, 7, 7 tecidos e 1 couro. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Então, vamos imaginar que fosse essa mesma quantia. Então, se a gente estudasse esses itens, eles iriam nos dar mais 68.400 pontos. Ou seja, estudando um item, a gente vai ganhar o dobro da fama de fabricação que a gente ganharia apenas produzindo ele. Ou seja, nós estamos fazendo uma capa aqui. Então, cada capa que nós estamos produzindo, se nós a estudarmos ao invés de vender, nós vamos... é como se a gente tivesse fabricado três capas ao mesmo de uma só. Isso vai fazer com que a nossa especialização de craft seja muito mais rápida. É a mesma coisa que a gente fazia com os peixes, né? Que pescava o peixe e depois comia o peixe. Só que lá a gente ganha metade da fama que a gente ganharia pescando. Aqui a gente vai ganhar o dobro da fama que a gente ganha fabricando. Ok? Vamos guardar, então, o que não é necessário. E depois nós vamos transportar para Caerleon. Nós vamos... Esses itens T3, nós vamos levar eles para produzir... Para vender em Caerleon. Então, vamos guardar aqui os tecidos que são adicionais, né? Que a gente não utilizou. Vamos guardar os diários. Que depois a gente vai entregar para os trabalhadores. Até vamos fazer até o seguinte. Já vamos separar três aqui. E vamos já colocar nos trabalhadores. Ok? Vamos guardar essa capinha obra-prima aqui como recordação. E vamos colocar as capas que a gente fez lá no vídeo anterior. Que a gente fez para especar, para chegar no nível de produção do iniciante. E nós vamos levar elas também para vender. Ok? Muito bem. Então, vamos primeiro colocar os diários aqui nos trabalhadores. Basta clicar no trabalhador. E clicar com o shift em cima do diário. E ele vai vir aqui. Então, nós teremos aqui um rendimento de 150%. Sendo que, se o retorno fosse de 100%, o trabalhador iria nos trazer 36 recursos. Isso no caso de 100%. Como eu sei que ele vai nos dar 150% de rendimento, então não vai ser esses 36 aqui. Que seriam 3 vezes 12. Vai ser 4 vezes 12. Isso? Não. Não. 150%. Vamos pegar a matemática. Preguiça mental é complicado. Então, 36 vezes 150%. Então, nós vamos receber 54 recursos. Estes 54 recursos, eles vão estar distribuídos entre couro, bloco de metal, tecido e tábua. Então, a gente vai receber 54 desses aqui, misturados. No total vai dar 54. Então, vamos aceitar. Mesma coisa para o próximo. E com o último. Ok. Então, daqui 22 horas, esses trabalhadores irão retornar aqui com esses 54 recursos cada um. Que são recursos que a gente vai poder utilizar para fazer novos crafts. Ok? Pessoal, o vídeo está ficando muito longo. Então, eu decidi dividir ele em duas partes. Na próxima semana, nós vamos ver então a parte do transporte dessas capas que a gente acabou de fazer para a Caerleon. Para a gente vender elas no mercado negro. E aí, eu vou dar umas dicas para vocês de qual build seria a melhor para a gente utilizar. Não tanto pela funcionalidade, mas pela aparência dela. E como a gente vai fazer essa rota até Caerleon da forma mais segura possível. Ok? Não esqueçam, se precisarem fazer craft de itens, foods, poções ou plantações, criações de animais. Dá uma passadinha lá no Discord do Jovem Espírita do Pensarei. Podem dizer que é uma indicação do Ogro Alfa. E vocês vão ter lá 10% de desconto para o acesso às planilhas de cálculo. Que vão ajudar bastante vocês nessas tarefas. Tá bom? Um grande abraço a todos. Até o próximo vídeo.